E aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, em casa, na companhia de seus familiares. Nessa videoaula, iremos falar sobre povos tradicionais e territórios, além de fazermos, né, de darmos continuidade à correção das atividades do livro que foram propostas. Vamos lá? Então, sétimo ano, a gente vai começar falando um pouquinho sobre populações tradicionais e território. Há diversas populações tradicionais no Brasil, muitas delas habitam os territórios desde o período colonial ou até antes da colonização. Entre as populações tradicionais estão diversos povos indígenas, comunidades remanescentes dos quilombos, comunidades dos cerrados, ribeirinhos, caissaras e muitos outros. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo são as comunidades andirobeiras, que são as comunidades extrativistas, que coletam sementes de árvores da andiroba, das quais extraem um óleo muito usado nas indústrias de cosméticos. Eles vivem principalmente na região da floresta amazônica. A gente tem aí uma fotografia de um trabalhador no ano de 2017. A segunda imagem, a gente tem as comunidades de terreiro, que encontram-se em vários lugares do Brasil. Os terreiros são locais de cultos, de religiões, de matriz africana, e são formados por dependências internas e internas, internas e externas, como elementos da natureza. Na fotografia, a gente tem aí uma imagem de São Paulo, no ano de 2018. Falando um pouco sobre o conceito sétimo ano, de populações tradicionais. Elas também são chamadas de comunidades tradicionais. São grupos que ocupam ou usam determinados territórios e recursos naturais para garantir o seu sustento e para preservar seus modos de produzir e de viver. O que inclui, por exemplo, conhecimentos, crenças e práticas transmitidas de geração em geração. Ao longo da história, as populações tradicionais, em geral, enfrentaram muitos problemas, como expulsão e invasão de seus territórios, discriminação étnica, religiosa principalmente, e além das más condições de vida. As populações tradicionais tiveram e ainda têm dificuldade de se manter em seus territórios e preservar sua cultura por vários motivos. Então, que motivos são esses, sétimo ano? Vamos ver aqui. Primeiro motivo, invasão. Nesse caso, produtores agrícolas, pecuaristas, madeireiros, mineradoras e garimpeiros invadem nem a terra dos indígenas para a construção de estradas hidrelétricas e grandes obras, como acontece com os povos indígenas e de outras comunidades que vivem na Amazônia. Outra questão é a pressão do mercado imobiliário para construir casas de veraneio, condomínios e hotéis em comunidades localizadas no litoral. Outra questão, preconceito e discriminação de setores da sociedade em relação às suas tradições, como as das comunidades de terreiro que a gente comentou e viu a imagem. Degradação dos elementos naturais, dos quais muitas dessas comunidades dependem. População e terras indígenas, as TIs. Atualmente, mais de 250 povos indígenas no território brasileiro. Ah, mais de 250, né? Sendo que cerca de 40 deles detêm parte da população em países vizinhos. Cada povo tem cultura, tradições e manifestações próprias. Segundo o censo de 2010, dos 817.963 indígenas que vivem no Brasil, 315.180 encontram-se em áreas urbanas e 502.783 nas áreas rurais. A maioria vive em terras indígenas, em áreas urbanas próximas a elas. Sétimo ano, então vamos lá entender um pouquinho o que são essas terras indígenas. São porções do território brasileiro, ocupadas e utilizadas pelos grupos indígenas para suas atividades produtivas e preservação dos recursos ambientais necessários à sua sobrevivência. População e terras quilombolas. Hoje, no Brasil, há mais de 3 mil comunidades quilombolas, formadas principalmente por descendentes de população negra, escravizada, que resistiram ao sistema escravista em diversos espaços, denominados quilombos. A maior parte das comunidades quilombolas está em áreas rurais, mas também em comunidades em áreas urbanas. A partir da Constituição de 1988, as comunidades quilombolas passaram a ter direito às terras que habitavam. No entanto, apenas uma pequena parcela dessas terras foi regularizada e a maioria encontra-se em processo de regularização. Para a gente poder respeitar melhor esses povos, sétimo ano, nada melhor do que a gente conhecer a história e a dificuldade que eles enfrentam, né? Então, daqui para frente que possamos ter aí mais conhecimento e consciência quando tratarmos da questão desses povos, tudo bem? Vamos, então, passar para a correção das atividades. Número 2, com base no que você estudou, nas unidades 1 e 2, Por que as regiões Nordeste, Sudeste e Sul existem poucas terras indígenas? Então, vamos lá. Respondendo. Por que que nesses lugares tem poucas terras indígenas? Durante o processo de ocupação do território, pelo colonizado europeu, os indígenas que viviam nessas regiões foram escravizados, expulsos de suas terras, perderam aspectos de sua identidade cultural e também foram mortos em conflitos em decorrência de doenças transmitidas pelo contato com o colonizador. Continuando. Agora iremos para as questões 1 a 3 da página 91. Temos aí um mapa também, né? Rio de Janeiro, localização do quilombo Sacopã. Que tipo de pressão a comunidade quilombola Sacopã sofre? Pressão de grupos imobiliários que querem comprar suas terras, já que a comunidade encontra-se em uma área muito valorizada. Número 3, selecione pelo menos dois argumentos para defender o direito das comunidades tradicionais das suas terras. Sétimo ano, é uma resposta pessoal, vou dar algumas sugestões, se não tiverem dificuldade para fazer, podem olhar por aí, tá bom? É um direito legal, ou seja, há leis que garantem o uso e ocupação das comunidades tradicionais. Outro, o direito de uso e ocupação das terras é o princípio para o desenvolvimento de atividades produtivas e manifestações culturais da comunidade. Só sugestões, tá? Número 2, em sua opinião, qual a importância da luta e da organização das comunidades quilombolas com a da reportagem? Resposta pessoal também, sétimo ano. Para responder, você considera aí que a luta e a organização das comunidades quilombolas são importantes para garantir seus direitos. Beleza? Atividades agora 5 e 6 da página 95. Analise o gráfico e faça as atividades propostas. Brasil, população acima de 25 anos de idade, com ensino superior completo em porcentagem 2016. Letra A, o que o gráfico revela sobre a formação superior de homens e mulheres no Brasil? Na faixa etária de 25 a 44 anos, há mais mulheres do que homens com curso superior completo. Letra B, esse destaque das mulheres no ensino superior reflete-se em outros setores da sociedade? Explique sua resposta. Embora haja mais mulheres com curso superior, os homens ainda recebem salários maiores, ocupam mais cargos de chefia e ainda predominam em certas profissões como a engenharia. Questão 6. Um estudo feito em 2016 por organizações ambientais, apontou um aspecto relacionado à importância das populações tradicionais. Leio o trecho de uma reportagem a respeito desse estudo. Qual o papel dos povos tradicionais na preservação? O estudo, por um patamar de captura de carbono em terras coletivas das ONGs ambientalistas Richten, Endelhans e Teitve, Woods Hole, Richten Center, Woods Hole Institute, cita o caso brasileiro para defender a demarcação como uma forma efetiva de diminuir a emissão de gases de estufa. Segundo o trabalho, florestas sobre posse de povos indígenas e outros grupos tradicionais no país emitem 27 vezes menos dióxido de carbono por desflorestamento do que não está sob o controle das comunidades tradicionais. O trabalho afirma que mesmo essa estimativa é, no entanto, modesta, porque ela não dá conta de todos os territórios tradicionalmente habitados e reivindicados pelos povos indígenas. Então, após ler esse trecho, vamos responder. Qual a importância da demarcação de terras de comunidades tradicionais de acordo com o estudo? A preservação das florestas resultando em menor emissão de dióxido de carbono. Letra B, além dos povos indígenas, cite outras comunidades tradicionais existentes no Brasil. Comunidades quilombolas, extrativistas, como as andirobeiras, ribeirinhos, caissaras, comunidades de terreiros, entre outras. Letra C, quais os problemas as comunidades tradicionais enfrentam nas terras que ocupam? Então, além de muitas comunidades não terem suas terras regularizadas, sofrem invasões de fazendeiros, madeireiras, mineradoras e garimpeiros. E também do mercado imobiliário, principalmente nas cidades do litoral. Sétimo ano. Nessa videoaula a gente fica por aqui. Concluímos, então, o estudo desse capítulo com essas atividades. Então, fiquem com Deus, continuem se cuidando, qualquer coisa podem me chamar. Até a próxima. Beijos! Tchau, tchau.